Pois é, meu amigo, hoje na nossa farmácia Inatura eu vou falar sobre estética, bem caseira. Está com cravos? Quer eliminar esses cravos? Ainda quer dar uma rejuvenescida no seu rosto? Gastando praticamente nada, você tem em casa. O que você vai precisar? Uma xícara de aveia, quase um mingauzinho isso aqui, viu gente? Uma xícara, a mesma quantidade de leite, vou colocar aqui e vou fazer um mingauzinho, isso aqui vai mexer assim e eu vou levar ele para a geladeira e vou deixar a noite toda na geladeira. Aí no dia seguinte ele vai engrossar mais ainda porque a aveia vai engrossando, é normal isso aqui. No dia seguinte você vai fazer massagem circular em todo o rosto e vai deixar agir durante 30 minutos. Depois se retira com água fria, pega uma pedra de gelo, esfrega em todo o local do rosto, passando mesmo, esfregando o gelinho, tá? E deixa agir, não espreme, pode deixar que esses cravos com o tempo ele vai soltando. Você faz esse procedimento dia sim, dia não, entendeu? Fácil, não é? Você quer mais informações? Tem alguma dúvida? Quer mandar alguma sugestão para a gente? Manda para a gente, ó, vivermaisproducao.gmail.com E também você pode entrar em todas as nossas redes sociais. Instagram, Programa Viver Mais Oficial. Facebook, Programa Viver Mais. Tem o meu também em particular, André Rezende, meu Facebook. E também entra no meu canal, canal André Rezende, Rezende com S. E também entra no meu canal, canal André Rezende com S.